Santa Maria Multimarcas com o Carlinhos, trazendo o que há de roupa bacana. É aqui e com um preço fantástico, Carlinhos. Se você quer presentear a sua mãe agora para o Dia das Mães, o seu presente está aqui na Santa Maria Multimarcas. Nossa, gente, é hora. Lacoste é aqui. Agora vamos falar da Aramisa, essa marca super bacana, que eu vejo que você também traz polos. E as polos, elas são diferentes. Você tem com botão e com zíper. Isso aí, essa marca diferenciada aqui na Santa Maria. Nós temos camisetas, polos, camisas. Essa grande novidade aí da marca Timberland. Olha essa camiseta, por exemplo, branca, para você jogar com uma bermuda assim marinho. Uma roupa super casual, super descolada. Vamos ver, é da Tome essa bermuda? Essa é da Tome. Qualquer bermuda da Tome, a maioria delas na faixa de 349, 369, por apenas 169 reais. Essa camisaria da Aramisa, além de ser uma camiseta bonita, ela está com super desconto. As bermudas, gente, são lindas essas bermudas. Duas, eu estou vendo que essas aqui tem bolsos nas laterais. Essa outra é uma bermuda mais social. E ela tem cores, tem tamanho. Eu estou vendo que na Lacoste tem muitas cores. Isso aí, a gente tem um look de cores de 12 cores das polos lisas da marca Lacoste e também aquele super preço para você, nosso cliente. Isso aí, são vários looks e trabalhamos com várias marcas aqui na Santa Maria, como Tome, Dudalina, Lacoste, Timberland e mais novidades chegando aí. Se você quer conferir toda essa coleção e todas essas marcas, nós estamos aqui na rua João Penteado 921, entre as ruas 7 de setembro e Garibaldi. Então, vamos lá.